O parkour começou nos anos 80 e a galera já postava vídeo na internet antes mesmo do YouTube existir, cara. E se naquela época pra gente já era difícil entender o que era o parkour, imagina pra televisão. O grupo procura desafios, obstáculos que possam ser superados com muito malabarismo. Então foi maravilhoso quando começaram a surgir entrevistas com o próprio criador do parkour, o David Belly. Então a gente aprendia assim, a gente viu os vídeos dele e tentava fazer igual, já que naquela época ainda não existiam escolas de parkour nem cursos online superlegais igual o meu. Por isso os lugares que ele treinava ficaram marcados em nossas mentes e se transformou em um sonho pra qualquer praticante de ir pra Lysias, na França, pra treinar nos mesmos picos. Já pensou? Treinar onde o parkour nasceu? Pular as mesmas coisas que David Belly pulou? Ah, eu posso dizer, a sensação é indescritível. E você vai ver agora, em primeira pessoa e sem cortes, uma pequena parte da minha viagem em 2011. Aproveite. Você fez isso, Jack. Você fez isso. Eu não acredito. Isso é muito alto. Isso é alto pra caralho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra onde que eu vou agora? Pra onde que eu vou agora? Vai lá, vamos lá, vamos lá. Barriga clembe, yeah. Yeah. That's the flow. Oh, fuck. Just gotta get down. Juro que eu tenho que fazer de jeito melhor. É o Pedrão attack. Jam de leque. Agora esse precisão aqui é tenso. Oh, você está bem seguro agora. Yeah. Totalmente. Totalmente de lado. Totalmente um ângulo completamente fudido. Pedro, você é louco. Obrigado, Phil. Como você acha que é esse jump? Como que é esse pulo aqui? É, é um grande drop. Você acha que é... Foda pra caralho? Foda pra caralho. Ah, então eu faço. Jack! Oh, eu vou pular pra você, Jack! That was me. Yeah. Você quer fazer isso? Caralho, porra, de medo, porra. Ai, mano, pula, 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 pula. Oh, eu vou pular. Oh, eu vou pular. Ai, nós pularmos? Nós pularmos? Sim, é o termo, eu acho. Ah, vem, 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 vem. É tão energético hoje. ooooh 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 mad brazilian mad brazilian i'll be getting down he's grabbing your foot put my sack no dam do neck ooooh no dam do neck no dam do neck camera camera as well camera as well ah i'll be so pissed now the tic tac is a bit complicated and here oooooh and then all of a sudden realy bad yeah ya yeah Vamos lá Vamos lá Nossa Subidame de lá que é a experiência mais Mais fudida de todas Não importa os pulos lá de baixo A altura pode ser grande Os pulos podem ser perigosos Aqui tem um lugar para segurar Mas a altura daqui O diametro não está Essa parte do meio aqui é de matar Você não tem o pé Você não tem onde o pé colocar Só tem esse vãozinho que não cabe nem o dedão Eu sinto como se eu fosse cair no chão Então eu coloco uma mão aqui em cima E vou tentando Continuar minha rima Vou tentar me acalmar E vou fazendo graça Não rimou Quero que se foda Porra de calça Tem chave aqui em cima Não é da minha prima Se alguém já pensou em descer pelo meio Desconsiderem Descer por aqui é só coisa do David Valley Aqui é bem alto Aqui é bem alto Aqui é mais alto ainda A descida por aqui não agrada Não agrada Minha dona Florinda Precision! Uh! Precision de dame do loco É isso ai Já desço Sim Moram Camão Saia Pula Praia Seca Seca Saia 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 Obrigado.